Bom dia super galera, tudo bom? Ai gente Bom dia, aqui ó, com o meu tapetinho Eu já comecei a fazer uma série nova agora Sejam bem-vindos ao canal, né? Oi, tudo bom? Gente, sejam bem-vindos ao vlog Falei, não vou esperar minhas aulas voltarem pra gravar o vlog Vambora, vambora, não é? Então vambora Ó, estou aqui com o meu tapetinho Porque eu tô fazendo uma série nova Hoje é dia 4 de julho Eu entrei de férias a... Gente, eu tenho quase uma semana que eu tô de férias Parece que foi ontem Mas eu já tô quase uma semana de férias E let's gravar um vlog Eu vou tentar gravar esse treino Porque esse... deixa eu mostrar pra vocês É esse aqui Obviamente eu não tenho publicidade, mas quem sabe É uma plataforma lá de fora Chama MadFit Cadê? E aí, eu tô fazendo esse treino aqui, ó Tá focando Esse hybrid aqui Aí, como é que funciona? Você abre Graças a Deus E aí, tem dia 1, dia 2, dia 3, não é não E aí, eu intervalo com a corrida Então, nos dias que faz mais superiores Uma coisa assim Eu corro E hoje, eu tô muito animada Que é o dia 3 desse programa E olha, gente Olha a capa do negócio, cara Calma aí É um rolê assim Meio isométrico Meio doido Falei, ó Vamos vlogar isso, né? Então, bem-vindos Eu vou colocar no meu tapetinho Literalmente aqui Mas eu vou tentar um outro ângulo Pra ficar melhor pra vocês Sejam super bem-vindos ao canal E vamos que vamos, gente Porque Youtube é divo, né? É engraçado Que a gente volta a gravar o vlog E aí A gente Não é que a gente desaprende, vai? A gente não desaprende Mas aí a gente fica assim E os ângulos? Gente Eu acho que tem uma forma melhor De botar a câmera no tripé Eu vou ver isso Ai Então Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. pra fora, então tem coisa aqui tem coisa aqui xícara aqui ui, isso tudo foi só no tempo que eu fui esquentar as comidas, então ó, ainda tem um pouquinho de louça, mas tipo, bem mais de boa, tá vendo? Isso é vida gente, essa dica otimiza muito o tempo oi, oi, oi Pronto, meu povo Gravei aqui a parte 2 Então agora eu vou editar O vídeo Tem muito tempo que eu não edito Então vou editar aqui da minha caminha Tranquilinha